E aí Mais uma de ouro em DJ Com certeza não tá na mão O raio espanto na solizão A família no coração A saudade de um pão E me deixou na curva ele tombou Era só mais uma carga em Era só mais uma viagem Um frete que com certeza não se finalizou E sua vida ali acabou Faço nas estradas aí Vejo flogueiros Ou melhor dizendo né Futuros caminhoneiros Que tiram foto Fazem vídeo Alguém que se parece comigo Muitos dizem que caminhão é ilusão Nem dá direito pra comprar o pão Mas dessa ilusão eu quero viver Dessa vida não tenho nada a perder Essa ilusão que me fascina Uma ilusão que não tem cura nem vacina Com certeza Com certeza o caminhão carregado O cristal do lado O horário apertado O banho socado E o chofé moralizado Preto e o foguinho Preto e o foguinho Lameirão A cada cidade meu irmão Esse caminhão realmente foi dozão Esse sonho aí Não me acorde não Então DJ Mais um poema de ordem Malificado e moralizado aí O povo dos horários O povo das madrugaras mirabolantes né É o povo que com certeza aí O horário apertado O piloto jovem O caminhão com certeza correspondendo As pedaladas hein O capa desligando Mais um couro comendo O caminhão correspondendo Uma boa né É nós sozinhos aí pra falar do mundo E o mundo todinho pra falar de nós Mas não dá nada não hein O couro comendo só um motivo aí Botar mais uma carga no chão Carregar e descarregar E Deus abençoar né O sonho é nosso Mas é Deus que realiza Ô sim É só perfeito um dia dá certo hein Falou meu couro Vim dinheiro por aqui ser deleriado em poemas Incentivando a molecada nós Valorizando os antigos né Dizendo aí que Um dia com fé em Deus Todo mundo chega lá né Basta manter a humildade Os pés no chão Um dia tá todo mundo em um caminhão Parar no posto ali Trocar um lereado Fazer o lanche no Carlos Taupá né Abastecer o cargueiro E dizer assim Eu sou jofé caminhoneiro Era pra ser engenheiro doutor dentista Mas a força da bomba em retorno que bateu no lugar do coração Disse que era pra ser motorista Com certeza essa profissão aí A gente aprende de tudo um pouco né Uma faculdade que ensine O que a estrada ensina Dificuldades, aprendizados E a cada cidade um novo chegado Mais parte da vida tem uns cururu que atrasa o lado Mas Deus tá sempre do nosso lado Falou meu povo E o Rádio Amador